Amorinhas niggas, tudo fixe ou quê? Hoje finalmente vou abrir aquela caixa que eu recebi, aquela que eu mostrei no último vídeo. Muitos de vocês tentaram adivinhar, uns se adivinharam, outros pá, nem lá perto chegaram, meu. Tipo, não tenho nenhum carro aqui, meu. What the fuck? E estou muito contente porque o que estava a dizer é uma coisa que nunca pensei em receber, pessoal. Tipo, isto aqui é... é fucking awesome, meu. Mas pronto, para tirar as vossas dúvidas, que vocês estão muito curiosos, esta aqui é possivelmente a minha placa de YouTube, meu. Não é fucking awesome, possivelmente não, é. Este aqui veio dos United States, meu. Oh, sério, Los Angeles? Eu nunca pensei em receber uma coisa destas. Pode parecer clichê, pode parecer muito repetitivo, mas é verdade. Eu até agora já tive cinco canais. Cinco canais. Cinco. E nunca pensei em receber esta placa, meu. E hoje, um dos meus sonhos foi tornado possível, meu. Já tenho aqui a minha possível placa que vai de... Las Vegas. Eu queria vos agradecer imenso. Neste momento, nem sei em quantos inscritos a que já vamos, tipo... Peraí. Oh, vocês fazem muito spam. Assim eu não consigo... Como é que eu entro numa... Eu tenho que ver um vídeo. Estamos nos cento e cinquenta... Não sei se vocês conseguem ver aí, mas está aí... Cento e cinquenta mil. What? Não pagos. Cento e cinquenta mil. Não. Oh, o telemóvel. Eu acho que é a Ouija. Mas pronto. Isto tudo para quê? Para vos agradecer imenso. Sem brincadeira, meu. Este último ano foi tipo um dos melhores anos da minha vida, meu. A sério. Conheci gente fantástica, meu. E também já tenho o canal verificado. Tipo, uma coisa que eu pensava que nem sequer era possível. Porque eu tinha nega no nome. E sempre pensei que o YouTube fosse racista ao ponto de não me dar o verificado. Mas afinal não. O YouTube é homie, man. Yeah, thanks YouTube. Agora já tenho o canal verificado. É tipo uma cena bué. Portanto, pode não significar muito para vocês, mas para mim, pá... Significa bué porque eu já posso gastar a minha fortuna em ténis de luxo, meu. Vejam só. Yeah. Primeiro com 1€ e 20€. Mas pronto, vamos parar aqui de enrolar e vamos ver se a minha placa está fixe, meu. Já recebi a minha placa há 3 semanas, meu. Mas não vos disse nada porque... Pronto, eu estava indo de viagem e ainda está completamente selada, como podem ver aqui. Está tipo... Yeah. Não vos disse nada porque eu também quis fazer uma surpresa. Pronto. E depois vocês iam me pedir... Não, velha nigga, faz vídeo da placa. E eu estava lá em Cabo Verde. Estava tipo muito longe. Não sei quantos é que é os quilómetros. Não me perguntem. Mas vá, vamos lá abrir. Oh. Até parece que é Natal, meu. A diferença é que eu não recebo presentes. Assim não vai dar, pera. Vou buscar uma faca. Só espero que não arriscar nada aqui com a minha faca. Oh, vocês iam da América. Vocês têm super cola mas em fita cola, meu. Como é que... Oh shit. Oh. Abriu ao contrário, meu. Oh não. Oh não. Aí arrisquei sem querer aqui. Mais um pouco e furava a placa, meu. Mas aqui está a pessoal. Está aqui a minha placa, meu. Isto aqui está uma cena brutal. Porque tem aqui o meu nome. Não sei se conseguem ver aqui o meu nome. Está aqui a caixa do YouTube. Boda linda. É preta. Tipo como eu. Estão a ver. Tipo... Isto aqui é mentira, meu. É mentira, meu. Eu tenho que me acalmar. Eu tenho que me acalmar, meu. É mentira. É mentira. É mentira. É mentira, meu. Eu tenho que explicar a minha mãe como é que eu recebi isto. Na internet ninguém dá nada a ninguém. O que é que eu vou dizer? Não posso dizer que eu roubei, meu. Não sou ladrão. Imagina o que é que essa minha placa viesse amarela e decorada com bananas, meu. Era brutal, meu. Mas pronto, pessoal. Vamos lá abrir. Três. Dois. Um. Ai. Eu acho que isto aqui vai cair. Tenho que abrir assim. Tenho que fazer assim. Parece que eu tenho mal a um bebê, meu. Mas vamos lá, vá. Três. Dois. Um. What the fuck? Está aqui minha placa, pessoal. É um pedaço de esponja anti-som. Sabe porquê que é anti-som? Porque não passa som. Veja só, olha. Chega de brincadeiras. Vamos lá abrir. Uou. E como eu estava a dizer, eu abri isto aqui ao contrário, meu. Uou. Tipo. Uou, meu. Uou, uou. Eu recebi aqui a carta. Como toda a gente já sabe. A dar-vos os parabéns, meu. E assim eles pensam que eu sou inglês, meu. Eu não percebo inglês, meu. Mas pronto, eu vou vos ler aqui um bocadinho. Youtube. Mas pronto, resumindo e concluindo. Está aqui dizer que 100 mil é um número muito grande. E é. Eu consegui conquistá-lo com muito humor. Não. Com um saudável senso de humor. E para eu continuar a fazer isso porque é só assim que eu vou atingir os meus objetivos. E vou conseguir também a placa do milhão. Embora isso seja, tipo, impossível, meu. Eu não vou. Eu não vou recebê-lo. É surreal, meu. É a minha placa, meu. Mas portanto tenho que imoldurar isto. Muito obrigado, Youtube. E agora vem a placa. Oh, shit. De 100 mil. Yeah. Oh, shit. Eu tenho que dar um toque, meu. Eu tenho que dar um toque, meu. Eu tenho que dar um toque, meu. Eu tenho que dar um toque, meu, aqui na placa, meu. Comentem a mais se concordam comigo que eu devo dar um toque, meu, aqui na placa. Comentem. Mas é a pessoal. É uma... Tipo, é super bonito, meu. Eu fico... What? Já está. Vejam aí. Eu fico com a cara bem de quadrada, meu. Eu fico... E os vingadores vão-se embora porque isto aqui já passou o prazo. Está bem bonito. Está mesmo bem bonito. Está excelente, meu. Está bonito. Mas portanto, pessoal, esta aqui é a minha placa. Muito obrigado a toda a gente que te subscreveu. Muito obrigado a toda a gente que deixou like. E vamos meter aqui uma meta para a placa. Vamos tentar chegar aos 10 mil likes, meu. 10 mil likes, meu. Tenho aqui a placa, meu. É forma material do vosso apoio, pessoal. Tipo, isto aqui é nosso, meu. É mesmo nosso. É nosso, meu. É nó... 10 mil likes, pessoal. Pela placa mesmo. Já sabem, pessoal. Se curtiram do vídeo deixem o vosso like. Deixem sugestões. E deixem aí a vossa opinião sobre eu dar um toque aqui na minha placa, meu. Aí embaixo. Não se esqueçam de deixar o vosso like. 10 mil likes. E é isso, pessoal. Pela placa. Pela placa. E é isso. Pela placa. Pela placa.